O que é isso? E o gari, se a da mãe é bom mesmo, bora pescar seus dois, dá o tietêzão. É isso aí. Tchau, obrigado, daqui a pouco nós voltamos, hein? Pegar piste, nós mostramos. Vamos lá, o vídeo saindo de palheirinho, ó. Tá bom, né? Traíra, piranha. Esse aqui vai para o meu amigo Vini, pesca e lazer lá do Rio de Janeiro. Beleza, Vini? Isso é para você, pescador barranqueiro. Se a da mãe é bom mesmo, coisa linda. Meu amigo Marcelo. Chachá, meu amigo Chachá, meu amigo. Rosivaldo Freitas. Paiado da mãe é bom mesmo, hein? Meu amigo Luciano Betinho. Vamos sortar o bicho para a vida, né? Vai. Vai, bichão. Oh, coisa linda. Bichinho bate firme no espino, hein? Vamos lá, né? Me pega mais alguma. Vamos pausar aqui para não ir embora. A Maria fez com o macaco. Nossa, pegou aqui no pé do caiaque, ó. Nossa, coisa linda. Até para real. Ele vem atrás do caiaque, o filho da mãe. Oh, brudinho. Oh, garim pescador. Pia da mãe é bom mesmo. Isso, joga a água. Olha, rapaz. Eu vi ele vindo aqui, ó. Não sei se filmou. Pia da mãe. Se você escapar, pode escapar. Já está coisa linda, já. Olha. Coisa linda, hein? A paia. É aí que eu vou soltar o cena. Você não vai enrolar, não. Vou fechar uma foto. Oh, piada da mãe. O lábito vai escudido. Vamos lá, Marcão. Mostra o turninho em ação aí. Turno em Barracuda, hein? Milhão de GT, hein? Oh, Marcão, hein? Isso é vida, hein, Marcão? Pia da mãe. Oh, Marcão, vai fudido. Oh. Pia da mãe. Olha a ventania. Se você venta, você está melhor a pescaria, viu, Marcão? Oh. Pia da mãe. Está filmando, Marcão. Vamos no celular para você. No YouTube, vamos no celular para você ainda. Pia da mãe. É quando a gente está. Meio um GT. Olha lá. Se não está liberado para eles. Pia da mãe. Pia da mãe. Pia da mãe. Olha, está bom? Está aprovado, cozinheiro? Pia da mãe. Oh, Jacão, está de primeiro, hein? Até o garim está comendo, pai. Pia da mãe. Agora chegou com vontade de fogo ali. Agora não vai dar muito tempo, não, hein? Não. O saldo do bambu não tem para ninguém, tá? Mandar o bambu e mandar o outro por cima. Não é não? Você viu essa, né? Mandar o bambu e mandar o outro por cima. Não foi no toco também, não, né? Não foi em cima do toco. Não é gostei do toco. O toco é só barbudo que gosta. Bem em cima do toco, lá, para pensar. Não, viu? Você olha o joelho de desenho animado. Querendo pular para fora. É, o caripe tirou de mim, né? E eu chego no limão. Chego... Fica de um monte de limão. E aí eu não posso, né, meu? Ah, é? Ácido. Faz o bichão espatalar a mão um pouquinho ainda. Olha! Rapaz do céu. Nem cachorro come. Não vai sobrar nem moço, nem pinto. É, não sobra mesmo não. Tá só já põe para fora aí a venda para mim. E aí, irmão, olha. Precisa mais longe. E aí, mamãe. Vou dar uma incrementada. Isso aí, irmão. Pode mexer pau um pouco. Pau, ela quer pau. Vai tirar com o que? A ponta agora. Pode preparar uma ponta aí, ó. Olha a pirainha. Uma pia. Aí faz um... Uma pia. Trairinha, paia. Trairinha, paia. Ó. A pia é bom demais, hein? Feito pelo jacã ainda? Olha lá, jacã. E aí, amanhã, é bom mesmo. Nem que eu vou comer um friso, por favor. Ô, aqui, ó. Só o prão. Eu não gosto de perder tempo para ficar peixe, não, gai. Agora já estou começando a mudar de ideia. Fui semana passada com os caras, teve almoço Você soltou dois apagarinhos, agora você vai pegar e vai falar assim pro Jacão Não, mas né, pega quatro, come dois e coloca dois Você fala assim pro ele, hoje, esse aqui vai pro sódio Cadê o peixe? Cadê o peixe? Pia da manhã, vai tudo aparecer no canal do Garim Pescador, olha lá Vem lá de São Paulo, que veio o peixinho frito, arranca, pegou um peixe Ó, acabou, viu gente Pia da manhã, é bom mesmo, homem Aquele lá, aquele é parceiro meu, pintor de casa, só pode pescar se a mulher liberar? Se liberar, é xará, é xará, meu Se a patroa libera, vai pescar, se não, ó Pia da manhã, é que nem eu, tem que pintar a casa pra poder pescar Aí lascou Já sai uma traíra, o frito E uma piranha Agora o apaia A existência do peixe É o peixe todo Olha o tamanho da criança A Babairia O famoso Oscar Calmei, abixinho Não se escapar tem sobrinha Ah, se escapar tem sobrinha O que é que está acontecendo? O bichão bonito 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 Eita, eita Se inscreva no canal.